Como funciona o Hotmart e como divulgar nele? Uma pessoa veio procurar eu no WhatsApp e conversou comigo, fez essas perguntas e nesse vídeo eu vou responder pra você na tela do computador. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho responder essa questão aí pra você que uma pessoa veio me procurar no WhatsApp e fez essa pergunta e eu gostaria de mostrar na tela do computador alguns passos de como você fazer isso, tá? Bom, primeira coisa, ela falou como funciona pra divulgar em redes sociais então eu estarei fazendo essa pequena videoaula pra vocês e estarei ensinando como você faz isso. Bom, primeira coisa, as mídias sociais são muito importantes pra divulgação do seu trabalho. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube e etc. Não sei, durante um tempo atrás viralizou muitos vídeos falando sobre publicar em grupos no Facebook e realmente assim, naquela época era muito fácil, não tinha bloqueio, você podia divulgar link, não tinha nada assim, sabe? Era liberado mesmo. Porém, atualmente ele mudou muito as políticas do Facebook e atualmente eu não oriento ninguém a fazer isso. Por quê? Porque, primeira coisa, a pessoa já tá começando com um monte de dúvida no marketing digital. Aí ela começa a divulgar no Facebook e já é bloqueado um monte de vezes. Ela criou um perfil e logo em seguida nem criou direito o perfil, já é bloqueado. Então, isso aí vai fazer a pessoa desmotivar e vai desistir desse mercado. Então, por isso que eu não oriento ninguém a fazer isso, tá? Porque ela vai se frustrar. Não é porque assim, ah, não dá certo. Pessoal, assim, é muito subjetivo, sabe? Por quê? Porque eu sei que tem muitos produtores aí que eles têm no curso ensinando isso. Mas, atualmente, eu vou ter que falar a verdade, pessoal. Não tem como. Não tem como você criar um perfil e começar a divulgar nos grupos. Você vai ser bloqueado. Ele bloqueia mesmo, sabe? O Facebook tá muito exigente. E, atualmente, eu oriento as pessoas a trabalhar com o YouTube. Por quê? Porque ele não é igual o Facebook. Ele não tá bloqueando assim do nada, sabe? Você não pode criar já um perfil que ele já bloqueia. No YouTube, você já pode criar um canal. Você pode colocar vídeos lá e você não é bloqueado. É claro, tem as questões de direitos autorais. Você não pode ficar publicando qualquer vídeo também lá, né? Então, você vai acabar levando um strike também. Mas, é muito mais tranquilo do que o próprio Facebook, tá? E, atualmente, eu oriento as pessoas a trabalhar no YouTube. Por mais que muitos falem assim, ah, não gosto de fazer vídeo. Ah, não gosto de aparecer. Você não precisa aparecer. Mas, se você queira realmente ganhar dinheiro pela internet de uma forma séria, de uma forma escalável, que você não precisa ficar postando todo dia nos grupos, que ele rode no automático, é o YouTube. E, atualmente, a procura de dúvidas são feitas no Google e no YouTube. Isso é claro, pessoal. Não tem como questionar isso, tá? E você usando essas plataformas, as pessoas estão lá. O tráfego está lá nessas plataformas Google e YouTube. Por exemplo, quando você tem dúvida de algo, você procura aonde? Onde você procura? Será que é no Facebook? Eu tenho certeza que não. Você disse, certeza, é um dos buscadores Google, Bing, essas coisas, né? Ou até mesmo no YouTube, né? Por exemplo, aqui, ó. Se você quer fazer uma receita, você procura aonde? Provavelmente vai procurar no YouTube, né? Porque você vai querer ver vídeos e tal. Ou, às vezes, no Google, né? Quando você quer fazer um exercício, você não sabe como fazer de academia. Você procura aonde? No YouTube, no Google. Quando você quer fazer um artesanato, que é o famoso Didi, né? Eu acho que é Didi, se eu não me engano. Ou, sei lá, construir alguma coisa. Você vai procurar no YouTube. E também, ou no Google. E também, bolos rápidos aí. Onde você procura também para fazer? No YouTube, pessoal. Então, e assim, etc, sabe? É uma prova. Isso é uma prova muito forte de que as pessoas estão nessas mídias sociais. Que é o Google e YouTube, tá? E você, quando teve a dúvida de algo assim, no Facebook, você escreveu lá algo? Você foi lá, buscou lá no Facebook? Eu tenho certeza que não, é praticamente 100% que você não fez isso. Então, onde eu devo divulgar? Respondendo a pergunta da nossa colega aí que veio me procurar no WhatsApp. No YouTube. Como você pode fazer isso? Vídeo review, vídeo ensinando, vídeo de venda. Existem diversas formas de você fazer isso, tá? Muitas formas. Você pode fazer uma forma de você aparecer nas câmeras, né? Igual, por exemplo, não estou nem aparecendo a câmera aqui, ó. Tá? Só a minha tela do computador. Tem também os vídeos que eu apareço falando nas câmeras, tá? Tem também aquelas que você faz uma ilustração, tá? Não sei se você já ouviu falar, aquele canal Ilustradamente, alguma coisa assim. Que é uma mão desenhando os objetos, o bonequinho e tal, né? Ele faz bastante review de livros e tudo mais. Então, é uma forma também de você fazer isso. Assim, eu não vou ensinar passo a passo fazer isso aqui nesse vídeo, porque ele vai ficar muito grande. Então, não foi a intenção de fazer isso. É mais sem responder essa pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida, tá? Mas, se você quiser, tá? Também que eu faça um vídeo aí, review, pra mostrar pra você como faz esse vídeo review, vídeo de venda, tal, algo do tipo, né? Deixa os comentários aqui, abaixo, porque assim eu vou saber qual tipo de vídeo que você quer. Um vídeo review, né? Ensinando como fazer um vídeo review. Fazer um vídeo ensinando, assim, as pessoas, falando alguma coisa do tipo. Ou um vídeo de venda. O que você quer? Me deixa aí nos comentários aí, pessoal. Faz a sua parte aí, porque assim eu vou saber o que você quer saber aqui também no meu canal, tá? Você vai me ajudar muito a fazer vídeos pra vocês também, tá? E, pessoal, ó, lembrando também, se você não sabe, eu tô fazendo o lançamento do meu curso. Isso mesmo. Eu vou fazer um curso de marketing digital pra você e vai ser um grande diferencial, galera. É diferente de tudo que você já viu. Além mesmo, até mesmo do valor. Mas eu nem pego parte do valor, tá? Por quê? Porque realmente vai ser muito barato e assim você vai ter um retorno muito legal, tá? Que seria de conteúdos, tá? Conteúdo de qualidade top mesmo. E se você queira realmente participar também, a já também estar esperando em receber um aviso no seu e-mail, eu vou deixar um link aqui de pré-lançamento na descrição, tá? Você pode fazer só a inscrição, coloca lá seu e-mail lá e assim você vai receber mais detalhes do meu curso ali no seu e-mail, tá? Você vai receber os detalhes do que vai ser, vou explicando aos poucos lá, né? Eu tô fazendo ainda, escrevendo pra mandar e-mail pro pessoal pra explicar um pouco mais como vai acontecer isso, tá? Bom, espero que tenha ajudado você nesse vídeo aí. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, porque assim eu vou entender que você gostou desse tipo de vídeo e eu estarei trazendo também mais conteúdos como esse. E lembrando, pessoal, deixa nos comentários o que você gostaria de ver. Se você até mesmo queira ver outro tipo de vídeo, que eu queira fazer falando alguma coisa sobre algum tipo de estratégia, ou algo do tipo, também deixa nos comentários, porque assim você também me ajuda a criar conteúdos aqui no meu canal, tá? Eu sei que tem muitos vídeos aí que bombaram aqui no meu canal, né? Porque eu estava inspirado, né? Mas tem vídeos que eu trago assim também de, sei lá, algum vídeo de informação e não bomba tanto assim, porque até mesmo eu faço praticamente vídeos todos os dias, né? Então, às vezes, não tenho ideia de fazer, né? Eu venho trazer um insight, eu venho trazer estratégia, então isso aí, os seus comentários ajudam muito para poder fazer conteúdos também, tá? Igual essa nossa colega aqui acima que deixou aqui no WhatsApp um comentário comigo, né? Queria saber alguma dúvida e assim eu trouxe para vocês também, tá? Então, já clica aí no link na descrição também e deixa seus comentários aí abaixo para que eu possa estar respondendo cada um deles e quem sabe fazer um vídeo sobre isso e você vai ser mostrado aqui no meu vídeo também, tá ok? Claro, eu vou apagar o seu nome, né, tal, para não mostrar quem você é. Mas, galera, espero que tenha gostado desse vídeo, fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau!